Oi gente, tudo bem? Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cindy. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram e no Teco Teco, não deixa de me acompanhar por lá também. É arroba a Cindy Unhas. E hoje eu trouxe pra vocês um passo a passo super legal com Madre Pérola no molde F1, menina. Que é um jeito muito mais prático de fazer decoração. Ah gente, duas informações que eu quase esqueci. A primeira é que se você quer conhecer os produtos VET, que são produtos de ótima qualidade, com anvisa, hipoalergênicos, dermatologicamente testados, eu tô deixando aqui embaixo o link, tá bom? Pra você adquirir esses produtos. E também, menina, esse ano eu tô com um projeto super legal, que é o Ascensão Nails. É um projeto de formação profissionalizante, onde a aluna vai ter tanto ensino presencial comigo aqui em São Paulo, quanto online. Então é muito completo e tá com super desconto. Então também tô deixando aqui embaixo as informações pra vocês entrarem em contato, beleza? Agora sim, vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, gente? Ó, aqui está minha unha natural, beleza? Ela sempre fica com uma camadinha de gel protegendo. Como eu gravo muitos conteúdos pra vocês, eu deixo essa camada pra não lesionar minha unha, né? De toda vez ter que ficar colocando, tirando e lixando pra fazer o conteúdo, beleza? Então a técnica que a gente vai fazer aqui é no molde F1, tá? A gente vai fazer a decoração de Madre Pérola, que é super solicitada entre as clientes. Só que essa técnica de decoração você vai poder utilizar em qualquer alongamento, beleza? Não só do molde F1. Por exemplo, você pode fazer com fibra e depois utilizar o molde F1 pra encapsular. Pode fazer com tip, com molde de papel, enfim. A técnica que você quiser, amiga, você consegue encapsular com a ajuda do molde F1. Assim é muito mais fácil de você fazer um lixamento, um bom acabamento, né? Sem excesso de produto, tá bom? É bem mais prático mesmo. Então vamos começar. Vou começar primeiramente preparando o meu leito. Pra isso eu vou utilizar a lixa Sandy na granulação mais fina, tá? Que é 180. Velocidade média, abaixa. Não precisa ser muito alta, ok? E aí com bastante leveza, a gente vai tirar todo o brilho da superfície da unha natural. Brilho removido, agora a gente vai fazer a preparação dessa unha, tá bom? Eu vou utilizar aqui, ó, gente, o Dry Max da Vertix, que é um desidratador, tá bom? Pra deixar a unha bem sequinha. Então você tira o excesso aqui do produto e aplica sobre a unha. Logo após, eu vou utilizar o Bonder Primer, tá? Que é um primer fixador. Ele é ótimo, tá? Ele é adesivador, sem ácido, beleza? Mas pode ser o primer ácido também, tá, gente? Fica a critério. Mesmo esquema. Você vai tirar o excesso e vai aplicar sobre a unha. E pra última etapa da preparação, eu vou utilizar o Clear Max. Gente, o Clear Max é um primer em gel. Ou seja, é um gel base, tá? Da Vertix também. Ele é super fininho, tem uma ótima qualidade. Ó. Eu gosto de utilizar, vocês sabem que eu sempre trabalho com primer em gel. E por ser um produto em gel, gente, a gente vai aplicar sobre a unha sem encostar na cutícula, tá? E vai levar pra cabine em torno de 60 segundos. A camada precisa ser fininha, tá bom? Como o produto ele é fino, ele rende bastante. Então, se por um acaso você tá tendo problema com descolamento, gente, se o alongamento não tá tendo uma boa durabilidade, eu super indico vocês testarem os preparadores da Vertix. Eles são perfeitos. Eu tenho um retorno de 30, 40 dias das minhas clientes, que eu tô sempre compartilhando lá no meu Instagram. E que não tem quebra, não tem descolamento. Realmente são produtos de muita qualidade, tá bom? Tô deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pra vocês adquirirem os produtos. E olha que legal, gente. A Vertix também tem o molde F1, tá? E o molde F1 deles é muito bom, porque não tem um ponto de tensão muito alto. E nem uma curvatura exagerada. Tem curvatura, mas é extremamente natural, beleza? Então, eu vou utilizar ele, ó, mostrar aqui pra vocês. Eu peguei no formato estileto, gente, porque ele já deixa a borda livre mais natural, tá? Então, dele eu consigo fazer um formato quadrado, bailarina, oval, enfim. Eu consigo fazer todos os formatos com esse molde aqui. Na hora de você escolher o tamanho do seu molde, é importante que ele encaixe perfeitamente nas paredes laterais, tão vendo, ó? Que ele encosta no cantinho do dedo, não no formato exato da unha. É sempre um pouquinho maior, ok? Então, ó, ele tá encostando aqui no cantinho do meu dedo dos dois lados. Então, esse é o tamanho perfeito pra minha unha. E pra quem não conhece, gente, Madri Pérola são essas pedrinhas aqui. Eu vou utilizar essa azul, tá bom? Acho a cor bem bonita. E eu indico vocês a quebrarem em pedacinhos menores, tá? Pra não ficar algo tão grosseiro. Então, vamos lá, gente. Com o gel transparente da Vertix, tá? Lembrando que esse é um gel builder, beleza? E ele tem uma consistência, gente, que não escorre com facilidade. Isso facilita muito pra gente trabalhar com molde F1, tá bom? Então, ó, ele é alto nivelante, mas ele não fica escorrendo do pincel com facilidade, tão vendo? Isso é muito bom pra você trabalhar tanto com molde F1, né? Quanto pra você ter um controle de produto mesmo, ter aquele gel que fica escorrendo toda hora. Então, eu vou pegar aqui o meu molde, uma bolinha de gel, tá? Sem exagero, ó, pode ver que é pouquinho. E eu vou, primeiramente, delimitar o tamanho do alongamento que eu quero. Então, eu vou vir até esse terceiro risquinho aqui, ó. E vou pincelar. Bem simples. Essa camada, agora, ela precisa ser uma camada mediana. Nem tão grossa e nem tão fina. Camada mediana feita com gel transparente, tá? É importante que o gel seja transparente. Agora, a gente vai começar a colocar a madre pérola, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, no centro, que é a forma que eu quero. Mas aí, você pode colocar no ângulo que você bem desejar, tá bom? Pronto. Depois da madre pérola aplicada no centro do molde, com gel transparente, a gente vai incrementar com o que você quiser, tá? E você pode utilizar a sua criatividade. Algumas pessoas gostam só de utilizar a madre pérola mesmo. Eu gosto de colocar mais coisinhas. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, com um pedacinho de folha de ouro. Escolhi na cor prata. E eu vou depositar aqui e espalhando. Lembrando que o gel ainda tá mole, tá, gente? Não coloquei o gel pra secar ainda. E além das folhas aplicadas, eu decidi colocar também um pouco de glitter, tá bom? Então, sempre com a pontinha do meu pincel, eu pego a decoração, ó, e vou depositando aqui. Pronto. Decoração toda aplicada no molde, tá? Lembrando que é só naquela camada transparente. A gente vai levar pra cabine agora só o molde. Vai colocar o molde dentro da cabine, sem colocar na unha. Por 10 segundos, ok? Prontinho. Agora essa decoração não se mexe mais. Ela já tá fixada. A gente vai poder agora aplicar o gel de construção, que é aquilo que vai dar resistência. Então, primeiramente a gente fez a decoração no molde, agora a gente vai dar resistência pro alongamento. Pra isso, eu vou utilizar, ó, o gel builder da Vertix também, na cor rosa, tá bom? E aí você escolhe o gel da sua preferência, na cor que você quiser. Eu gosto bastante, acho essa cor lindíssima, fica super natural, além de ser um gel bem resistente. E agora não tem segredo. Vai pegar uma quantidade média do gel e vai aplicar aqui por cima. Prontinho, gente. Aplicado o gel de construção, agora é só aplicar sobre a unha. Simples assim, tá? Então, quando for aplicar na unha, tenta não encostar lá na área da cutícula e depositar de levinho. Depositado, agora é só levar pra cabine, tá? Se seu molde ficar saindo, você pode utilizar uma lanterninha UV pra te auxiliar também. E aí na cabine vai ficar em torno de dois minutos. Saiu da cabine dois minutinhos, você vai pressionar fazendo uma leve curvatura aqui na ponta do molde. E depois, você vai colocando pra um lado, pro outro, até ele sair. E agora é super simples, só fazer o lixamento tirando as rebarbas. Lixamento finalizado. Finalizado, hora pra gente utilizar o Top Coat Max Brilho da Vertix. Esse Top Coat é o meu preferido de longe, gente. O brilho dele e a durabilidade é surreal, além dele sair já sequinho da cabine, tá bom? Testem e depois me deem a opinião, de verdade. Minhas clientes amam. Por ser um produto em gel, a gente aplica sem encostar na cutícula também, tá? E leva pra cabine em torno de 60 segundos. Prontinho, gente. Fica esse resultado super bonito, bem fininho, com uma curvatura super natural. E muito fácil de fazer, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se ele foi útil pra você, não deixa de curtir aqui pra mim. E se ficou alguma dúvida ou algo não ficou muito claro, você pode comentar aqui embaixo que eu te respondo. Se inscreva no canal, isso é muito importante pra você não perder mais nenhum conteúdo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.